Eu tenho muita saudade daquele tempinho bom, da minha felicidade, eu tenho saudade no meu coração. Pedro Sioffi, o moreno, nasceu em Machado, no estado de Minas Gerais, no dia 27 de novembro de 1925, e faleceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, no dia 14 de dezembro de 1995. João Sioffi, o moreninho, nasceu em 29 de setembro de 1927, também na cidade de Machado, Minas Gerais, e faleceu em Campinas, São Paulo, no dia 23 de abril de 2008. Então você já sabe de quem nós vamos falar hoje, aqui no HM, no Histórias aos Montes. Nós vamos falar desses dois caipiras fenomenais aqui, essa dupla, a dupla mais ouvida do Brasil, que é o moreno e o moreninho, tá certo? Então você, o que você vai fazer agora? Se você não se inscreveu ainda, você vai se inscrever agora mesmo, se inscreva no canal, para que você não perca, tá? Você aciona o sininho, para que você não perca nenhum vídeo nosso, porque tem vídeo para você aqui, todos os dias tem vídeo, tá? Então você se inscreve, aciona o sininho, para que você possa estar recebendo as nossas recomendações aí, e os nossos vídeos, todos os dias, tá certo? Dê seu like, que é muito importante, comenta aqui embaixo, faça a sua homenagem aqui, a esses dois caipiras aqui, ao moreno e o moreninho, tá bom? E você também compartilha com outras pessoas, tudo isso ajuda muito o canal. Estamos aí, rumo aos 100 mil inscritos, hein? Eu conto com você, com a sua ajuda, falta muito pouco, mas eu preciso da sua ajuda, tá? Então ajude aqui a fortalecer o canal, tá bom? Obrigado aí, então vamos continuar com a história. Até mais, vamos lá. Trabalharam bastante no campo durante a infância, e gostavam da viola e da música caipira. Houve melhora na situação financeira na década de 40, quando a família se mudou de Machado para Poços de Caldas, onde os irmãos Sioff foram charreteiros, donos de cavalos de aluguel e também negociantes, viu? Pedro e João Sioff iniciaram a carreira artística lá naquela rádio Cultura de Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde permaneceram por quase cinco anos. Foram eles os primeiros a divulgar a nossa música folclórica no rádio. Foi no dia 16 de julho, o céu de nuvem cobriu, na cidade... O que antes só era feito pelos foliões nas congadas e folias de reis. No início da década de 50, Moreno e Moreninho trocaram Poços de Caldas pela capital paulista, onde passaram a se apresentar na Rádio Record, na qual permaneceram por bastante tempo. E foi em 1953, no Rio de Janeiro, na capital, que a dupla gravou o primeiro disco 78 Rotações por Minuto. Pela gravadora Sinter, com as músicas Namoro Moderno e Nossa Senhora Aparecida. Em 1954, Moreno e Moreninho apresentaram um espetáculo de folia de reis com um grupo autêntico de foliões no Teatro Municipal de São Paulo. Casa de espetáculos privilegiada para concertos sinfônicos e óperas. Moreno e Moreninho foi a primeira dupla sertaneja a se apresentar nesse teatro. O mesmo onde, no final da década de 70, Tonico e Tinoco também apresentaram o espetáculo da Beira da Tuia ao Teatro Municipal. Em 1956, Moreno e Moreninho gravaram e fizeram bastante sucesso com a Congada, 13 de maio. A família Sioff teve cinco irmãos que fazem parte da história da música caipira. As duplas Moreno e Moreninho, que é Pedro e João Sioff, Riachão e Riachinho, que é o Vitório e o Orlando Sioff, e também o catiteiro Homero Sioff. No ano de 1959, Moreninho, por motivos particulares, deixou por algum tempo a dupla e seguiu de volta para Poços de Caldas. Moreno chegou ainda a fazer algum sucesso cantando em dupla com o Paraguai e, mais tarde, com o Adolfinho. Moreninho também formou dupla com o Minuano em 1963, a qual durou dois anos. Moreninho procurou novamente o irmão Moreno e a dupla Moreno e Moreninho voltou a existir por mais algum tempo. Em 1973, Moreno e Moreninho também participaram do filme No Rancho Fundo, de Oswaldo de Oliveira, no qual interpretaram Casa da Mãe Joana e Sanfona Furada. Moreno e Moreninho lançaram ainda um método de viola caipira no braço da viola, e também participaram do lançamento da revista e também da gravadora Paisagem Sertaneja, cujo secretário-geral era José Carlos Sioff. Moreno também foi proprietário da loja de discos e instrumentos musicais de nobreza, que ficava ali na Rua dos Protestantes, número 154, próxima ao Jardim da Luz, na capital paulista. Com o falecimento de Moreno, em 1995, Moreninho formou dupla com sua filha Morena, Ivone Sioff e Monteiro, nascida também em Poços de Caldas, Minas Gerais. Morena e Moreninho gravaram cinco CDs, tendo iniciado em 1999 com o CD Abrindo Novos Caminhos. Moreno e Moreninho foi a dupla que cultivou ao longo de toda a sua carreira um repertório voltado para o nosso folclore, com ritmos como Folia de Reis, Congada, Catira, Toada, Cururu, Rasqueado, Recortado, Xote e Folia do Divino, Além da Autêntica Moda de Viola. Entre seus maiores sucessos, destacamos 13 de Maio, Milagre da Rede, Divino Espírito Santo, O Caipira que foi na Lua, São Gonçalo, Alma de Caboclo, Conquista da Lua, João Boiadeiro, Alvorada Cabocla, Rei Pelé, Princesa Isabel, Casamento do Caipira, Pedaço de Figura, Entre outros, aí tem muitos. Moreninho faleceu na madrugada de 23 de abril de 2008, enquanto dormia em sua residência em Campinas, São Paulo, vítima de angina e seu corpo foi sepultado em Poços de Caldas, Minas Gerais.